Tá tranquilo sim, até porque amanhã a gente tem a lua cheia em Capricórnio. Lua cheia é uma fase muito legal, a gente sabe, que é uma fase de realização, de êxito, de melhora emocional. Estando em Capricórnio, é bom pra gente pensar na carreira, nas relações familiares e também nas relações afetivas. Vamos aos signos, previsões pra todos os signos dessa semana. Vamos começar por um bom hoje? Por um bom, vamos lá. Ares, olha que legal, hein? Ares, muito bem. Uma semana de novas conquistas, de boas perspectivas e o ariano, mais do que nunca, não vai poder contar com ninguém. Faça as coisas acontecerem. Que bom. Carta pros arianos? A cruz. A melhor carta? Melhor carta do baralho cigano, trazendo vitória, felicidade, êxito e superação dos obstáculos, hein? Olha que bom. O que é mais legal ainda. Nossa, você viu o vento que veio aqui? Vi, você sentiu, né? A brisa? Passou um anjo por aqui. Passou um vento? Passou. Não, de que é esse vento? Ah, rir, é o anjo que passou, amém. Bom, agora um ótimo. Um ótimo. Vamos lá. Então aqui a gente tem Libra, olha que legal. Que bom pros meus filhos. Semana de muitas mudanças, de progresso, de felicidade. Nada vai permanecer como está e você, Libriano, vai ter muita sorte ao longo dessa semana, principalmente no dinheiro e nos negócios. Que bom, carta pros Librianos. O cigano. Momento de confiar no seu poder interior e seguir em frente, sendo sempre muito racional e realizando mais. Ótima semana pra você de Libra. Um signo que vai estar ruinzinho essa semana. Pois é, touro. Olha aí. Semana de rupturas, de algumas quebras de relacionamento, decepções. Não é uma boa semana pro taurino investir dinheiro e nem iniciar nada novo. Deixa as coisas do passado pra trás. Carta pros taurinos. As pedras. Olha aí. Todos os obstáculos são passageiros. Você tem que usar essa fase pra aprender com essas experiências e se superar. Que ótimo. Ótima semana pra você de touro. Um outro signo ótimo. Ótimo. Escorpião. Semana de sucesso, brilho, desenvolvimento, felicidade, equilíbrio e boas parcerias. Pode ser uma semana de muito romance para os escorpianos. Casamento, namoro, qualquer parceria. Porque às vezes também pode ter pessoas que não estão buscando um amor, mas buscam algum tipo de parceria. Carta pros escorpianos. A carta. Novidades a caminho. Vão receber mensagens, intuições. Pode ser uma mensagem física mesmo, um e-mail, uma carta, um WhatsApp. Mas mais do que isso, a sua intuição vai trazer mensagens importantes. Amém, hein, Karine? Agora, um bom. Um bom. Câncer. Canceriano. A intuição estará em alta pro canceriano. O canceriano já é intuitivo, mas essa semana vai ficar mais. Momento de observar e de cuidar dos seus projetos. Sabe aquele momento de gestação importante, que antecede o nascimento? Então, se você gestar as suas ideias e projetos, você vai ter boas realizações. Que bom. Carta pros cancerianos. O navio. Mudanças lentas a caminho, principalmente melhora no campo emocional. Canceriano, que quiser viajar ou planejar viagens, é um bom momento também. Ótimo a semana pra você. Um ruizinho. Um ruizinho. Vamos pegar aqui. Gêmeos. Olha aí. Ih, Neri. Neri magro. Momento de olhar para as questões mal resolvidas do passado, traumas e bloqueios emocionais e não ter medo do futuro. É. É uma semana pra cuidar do emocional. Carta pros geminianos. A foice. Ou muda ou transforma. Muda ou muda. É. Momento de transformar, de cortar da sua vida tudo aquilo que não faz parte mais da sua realidade. Ótima semana pra você de gêmeos. Um outro ótimo. Um outro ótimo. Vamos pegar aqui. Vamos. Capricórnio, Cátia. Capricornianos que não viam bem, né? Exato. Uma semana de muita proteção espiritual, sucesso, êxito, abertura de caminhos e renovação. Bom, né? Ótimo. Carta pros capricornianos. A chave. Ai, carta linda essa. Muito bom. E o mais legal, eu acho bacana a gente lembrar. É uma carta de solução, mas sempre lembra que o nosso livre-arbítrio é realmente importante nas nossas decisões, nas nossas escolhas. A chave está nas suas mãos, Capricórnio. Por isso que é muito bom. A gente que tem o poder de decidir, né? Quando a gente pode escolher, né? É. Um outro bom. Um outro bom. É. Sagitário. Olha que legal. Ai, que bom, hein? Finalmente, Aron. Um bom ciclo pra resolver questões familiares que estejam trazendo algumas dificuldades pra você. É resolver, Aron. Isso é bom. É resolver. Olha aí, que bom, né? E também, decisões importantes. Não adianta o sagitariano protelar essas decisões. Você já sabe o que tem que fazer. Então, corre atrás. Carta pros sagitarianos. Ah, cara. Olha aí. Cuidar da família, dos problemas familiares, problemas da casa. E isso vai fazer com que você fique mais livre, mais leve e mais solto também. Que bom. Ótima semana pra você de sagitário. Um outro, ruinzinho. Ruizinho? É. O último da semana ruim. Ai, que bom. Leão. Ih, Leão. Pois é. Ah! Uma semana de muitos altos e baixos. O Leonino ficará mais extremista e tem que tomar cuidado com decisões importantes. Esse é um momento de leveza, que pode atrapalhar você, porque você vai confundir leveza com ansiedade. Carta pros Leoninos. O Cavaleiro. Então, hora de ir em frente. Hora de contar com você, com a sua força, com a sua energia. E não ficar olhando pra fora, pros outros, ao seu redor. Olhar pra si mesmo. Muito bem. Temos ainda virgem, peixes e aquário. Pois é. Um ótimo. Um ótimo. Isso. Olha aí, aquário. Ai, graças ao bom Deus. São duas semanas e um. Uma das melhores semanas pro aquariano. Ai, amém, Senhor. Porque vocês terão realizações além do imaginado e do esperado. Ai, bem-vinda. Então, pratique bastante a gratidão. Olhe com bastante positividade pra tudo e pra aquilo que você quer conquistar. Porque o universo vai conspirar. Então, carta pra nós aquarianos. Vamos ver. O sol. Clareza, luminosidade. Quanto maior clareza, mais a gente consegue ter consciência daquilo que a gente precisa fazer e do que a gente precisa aprender. Semana de bênçãos para os aquarianos. Ai, amém. Agora, um bom. Um bom. Virgem. Ai, muito bem. Semana pra praticar a paciência e a calma. O que pro virginiano é muito bom, porque é um signo tenso. Mas é uma semana também onde você vai ter compreensão de que existe um fluxo natural da vida que vai ajudar e ajustar as coisas no tempo certo. Carta pros virginianos. A raposa. Cuidado pra não se mostrar demais. Tem que olhar, observar, prestar atenção, inclusive nas armadilhas que poderão surgir na frente do caminho dos virginianos. Meio que parece uma coisa, mas não é? Isso. Nem tudo que reluz é olho, sabe? É verdade. Tá. Boa semana pra você de virgem. E os picianos estão ótimos? Picianos estão no ótimo. Ah, que ótimo. Abertura de caminhos, desenvolvimento profissional, crescimento, expansão e evolução. Alguns confrontos no trabalho, mas que o pisciano vai ter coragem e vai ter predisposição pra vencer tudo isso. Carta pros piscianos. Os caminhos. Caminhos abertos, ó. Confirmando. Viu isso? Caminhos abertos para os piscianos com êxito, alegria e sucesso, né? Que ótimo, né? Que maravilhoso. Bom...